Olha que maravilha! Estamos aqui no Tabajara! Olha aí o Tonho Cruy da equipe de esporte! Tonho Cruy da equipe de esporte da Rádio Permanente Prestigiana aqui, o Tatá da Contese! Tatá da Contese, seu filho! Aí, Neto! Parabéns, Tatá! Tabajara hoje, 7 de setembro de 2020! Quantos anos? Valeu, Rafael, pela presença! 66 anos de aniversário! Meia, meia, parabéns aí para todos os dirigentes do Tabajara, os jogadores e a população de Alagoa Grande, né? Que está aí contando mais um ano de conquistas da equipe tabajarina. E o Tabajara poderá jogar em tempo de pandemia? Bom dia, Ronaldo Sankos, bom dia, amigos do Programa Alas Coríneas! Bom dia, valeu, pode sim! Tranquilo! O Estadion Montenegro está vindo as portas para a população da Alagoa Grande do Oloco! Aí, vamos passear por aqui, vamos passear, vamos passear! Vamos passear! Vamos olhar o campo por aqui! E, ô, 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 ô! Olha as conquistas, conquistas da tabajarina! Tom, tornou-se entrevistando, todo acontece, o presidente do Tabajara. Bom dia, Toninho! Bom dia a todos os ouvintes do nosso palco esportivo, da Rádio Peiaboto FM. Dizer, Toninho, que estamos nessa fase de reabertura do campo do Tabajara, onde todos os participantes que estiveram aqui, sócios, torcedores e amigos. É um prazer muito grande ter que devolver tudo o que foi bem planejado, bem executado por toda essa equipe que se formou e que se teve com responsabilidade e construiu esse belo campo para entregar a nossa sociedade. É um prazer muito grande, é uma alegria enorme estar presente nesse momento, nesse 66 anos do clube, que não é fácil, mas graças a Deus, com a contribuição e colaboração dos amigos, estamos fazendo toda essa história. É um prazer nosso. Hoje é um sonho realizado por parte da nova diretriz do Tabajara, até com o motivo de ter um gramado e um estádio perfeito para a Patrícia do Escola. É um sonho, mas é um prazer. É verdade. Você está, aliás, é uma realidade, né? Um sonho que tornou-se realidade, onde o Tabajara tem um estádio à altura de demais clubes de futebol, vamos dizer assim, nem todo clube profissional tem um gramado, na atualidade, como nós temos em nosso clube, em nosso campo do Tabajara. Então, tudo isso é motivo de muito orgulho, de muita alegria, para todo o torcedor do Tabajara, para todo o ex-atleta do Tabajara, que a gente conta sempre com esse pessoal, que é um pessoal importante para a história do clube, para os ex-dirigentes, para todos aqueles que fazem o Tabajara. Então, isso é muito, muito, muito gratificante para essa diretoria, que unida com todos os diretores, com todos os colaboradores, conseguimos realizar esse sonho em realidade. Então, para isso, é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, e me sinto muito feliz por esse momento aí. Nesses 66 anos, da equipe do Tabajara, essa nova diretoria se empenhou, com a reforma desse estádio, esse presente que está dando aos desportistas, aos tabajarinos, ao Lago Grande do Manoel Geral. A expectativa agora é para a reabertura do estádio. Quando será a reabertura do estádio? Não é de desconhecimento da sociedade, nem ninguém, em um momento que nós temos de muita dificuldade com essa pandemia. Então, estamos no aguardo de todas as instituições epidemiológicas que possam liberar, de acordo com a evolução dessa pandemia, que venha a se acabar, que surja um meio eficaz de podermos nos aglomerar. Mas, no momento, vamos aguardar toda essa situação passar, a previsão temos, sim, em dezembro, se Deus quiser, quando passar tudo isso, que estamos contando que isso venha a se acabar, e que os melhores virão. Então, é aguardar, e para fazer uma coisa segura, que todos possam participar à vontade, sem ter essa preocupação que nós estamos tendo hoje, deixamos todo de máscara aqui, que nos constrange, até nos sufoca. Mas, pedi a Deus que tudo ocorra dentro de uma normalidade boa e que todos possam vir e participar de um momento de alegria de todos nós. A partir de agora, o Tabajá será uma nova história, porque a gente está vendo aqui de frente, né, alguns diretores, o presidente, que fizeram e marcaram a história do Tabajá. Não sei de alguns, por cento de 12 mil, o grande jogador foi também treinador, e outro, o Vigiató, o José Montenegro, o José Montenegro, acendido também, o quadro do Amigo Polo da Livraria, do seu Bipio, também tivemos Carlinhos Eugênio, entre outros, que fizeram parte da diretoria do Tabajá e que fizeram do Tabajá essa bonita história. É verdade, é verdade. Sem a existência dessas pessoas, hoje não estaríamos aqui, com certeza. Então, somos gratos, e muito gratos a todos, principalmente essas pessoas que foram à base, não é a base, porque tudo isso é um serviço de continuidade. E se nós não dermos continuidade a tudo aquilo que eles fizeram, eu lamento, mas seria uma fraqueza nossa, da nossa geração. Às vezes eu falo tanto com os meus colegas, meus amigos, rapaz, deixar acabar aquilo que foi feito, com tanta dificuldade, com tanta luta, porque no momento que eles viveram, então era tão fácil quanto o nosso, porque o nosso também não é fácil, mas temos outros meios de adquirir, adquirir e buscar outras oportunidades. Então, a todo esse pessoal que fez parte disso aí, a seu Vivio, ao seu Zé Montenegro, ao Zanangueiro, ao Itaobrando Martins, a um jogador como foi hito, e todos eles. São vários, vários, e muitas pessoas que deram a sua contribuição. E eu acho que esse é o nosso momento, e também contribuir com a história da Lagoa Grande, com o Tabajá, que, como bem disse o nosso saudoso caminho, a Lagoa Grande é nossa, o Tabajá também. Então, tudo isso faz parte, tudo isso é um contexto que nós devemos estar atentos a esse momento, a tudo isso que nós estamos fazendo, é em memória de todos, em memória de todos. E ontem até eu recebia um amigo Laércio Sobral, vi lá um texto que ele escreveu, elogiando a diretoria, e dizer que ele faz parte desse contexto. Entendeu? Se existe aqui é porque ele também segurou o bastão, e nós estamos conduzindo até aqui. Então, satisfação é de todos, a alegria é de todos, ninguém faz nada sozinho, tem que ser com os amigos, e a participação de todos. Então, eu sou grato a todos, hoje sou vice-presidente do clube, temos o senhor Tassi como presidente, isso é uma alegria enorme para todos nós, e para todos aqueles que contribuem. Eu sempre digo, somos todos saudades, então o quartel está à disposição para todos. Parabéns ao Tabarão, para esses dois anos, parabéns também. E aí, Tonho Cruz, a equipe de esporte da Rádio Pemonte, fazendo a entrevista com o vice-presidente, Tatá da Acontece, no aniversário de 66 anos, do Tabachara, que está o campo, uma maravilha, um tapete, quem sabe poderá ser palco aí, das semifinais da Copa Verão, não da Copa Verão de Futebol da Lagoa Grande, e a final. Temos agora o Tabachara, a Cota Relativa, poderá ser também do estádio de futebol, Júlio de Balsalho, que é a Muri aqui do lado, estádio municipal. Bloco de Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, e o Neto veio também, o Neto veio também. Betão! Amor! Tchau!